Alô gente, bom dia, bom dia 11 da manhã, estamos aqui começando o nosso programa, bem na hora tá chegando Sempre junto com você, com muita, com muito entusiasmo, com muita animação pra falar de coisas boas Menina, mas tá quente aí? Ô Ronan, que verão é esse? Mas tá calor, se esse verãozão promete mesmo, se está quase, ele tá quase chegando, chega dia 22, não é? E pelo jeito vai vir com tudo, com tudo, ave maria, quanto calor aqui, mas tá bom, vamos nós E hoje o programa está uma delícia, nós vamos viajar com o Brasil do bem, nós vamos te levar a um lugar onde a imaginação não tem limites Uma casa que está em total clima de Natal e ainda dá tempo de dar um pulinho lá pra entrar no clima natalino Veja só, você tá vendo algumas imagens aí, olha que bacana, bonito né? Muito legal, muito legal Um agente da Sete Rio que encontrou um recém-nascido abandonado às margens da Avenida Brasil em Barros Filho Na zona norte do Rio, disse que em um primeiro momento ele pensou que a criança fosse um boneco E que não era um bebê de verdade Tem a foto aí, tem a foto? Olha, nós estamos mostrando aí a foto dele e com a criança A criança está internada na UTI neonatal, mas passa bem A família do bebê vai ser procurada e caso seja comprovado que não tem condições de cuidado pequeno Ele vai ser levado para adoção Eu acho que deixar um recém-nascido na rua já mostra que não tem condições nenhuma, né gente? Mas eu espero que esse pequeno ache uma família linda Agora que sorte que ele teve, que sorte que ele teve Aplausos para esse agente Fantástico aí, Renan Que salvou a vida dessa criança Salvou, estava subindo uma escada, olhou do lado Falou, é um boneco Não, quando ele chegou lá, era uma criança Meu Deus do céu, olha que atitude mais legal Muito boa mesmo, né? Bom, mas eu estou falando em atitude aqui Tem mais uma Tem mais uma Estou começando o programa com essas notícias que são gostosas Olha o que um garotinho de apenas 9 anos, que chama Mikai, que mora nos Estados Unidos Decidiu que ele faria com uma boa ação nesse Natal Preste atenção no que ele fez A avó dele, a Terry, queria lhe dar de presente um Xbox One Um videogame, que é febre entre a criançada Custa 300 dólares, quase 1.500 reais Mas ele desistiu de ganhar o videogame E pediu para a avó gastar o dinheiro com 60 cobertores para distribuir nos abrigos Nesta época de inverno, faz muito frio nos Estados Unidos E o menino já sentiu na pele o que é precisar da generosidade dos outros Quando a sua família se tornou sem teto Isso aconteceu há 3 anos E teve que depender de um abrigo por várias semanas Linda atitude Quando veio de uma criança, ainda parece mais bonita, né? Ainda parece mais bonita, parece mais linda ainda O que aconteceu depois disso foi uma surpresa para o garoto Que ele não esperava O gesto do menino chamou a atenção da Microsoft Que fabrica o console de jogos E para recompensá-lo, a empresa decidiu presentear ele com um Xbox E umas coisinhas a mais Merecido, não é mesmo? Aplausos também, Ronan Aplausos também, a gente tem que aplaudir todo mundo que faz o bem E esse garoto mostrou que ele trocou um videogame Videogame por 60 cobertores Ajudou muita gente, essa é a verdade Bom, e para começar bem a nossa terça-feira Nós vamos agora viajar para esse Brasil do meu Deus Para conhecer histórias emocionantes e divertidas E hoje nós vamos para o Nordeste É, o povo cearense é rico de boas histórias Uma delas vem do pequeno distrito de Amanari Em Maranguape Maranguape fica no Ceará, terra do nosso querido Chico Anísio O jovem Emanuel Lucas, de 16 anos Vem ganhando destaque pela sua voz Roda a matéria Hoje eu estou aqui No distrito de Amanari Em Maranguape Para conhecer um garoto que está dando o que falar Ficou curioso? Então se segure firme Apeche o laço Porque com vocês Ele, o Tom Invaqueiro Yeah! Mas calma Ele não é um vaqueiro comum Não tem chapéu de couro Nem gibão E não conquista a plateia derrubando o boi E sim com o seu grande talento Cantar Quando ele chegou aqui Que ele trouxe o violão Começou a cantar aqui pra nós Aí pronto Daí já veio vários convites Onde ele participou do Crais no palco Que foi um evento Que a STDS programou E onde todos os Crais participaram E lá ele deu um show Emanuel Lucas Conhecido como Tom Invaqueiro Tem apenas 16 anos Mas descobriu seu talento muito novo Na terceira série Na escola Machias Beck E ele já era um aluno Que cantava em sala de aula Junto com a turma Já estimulava pra que todo mundo entrasse no ritmo dele Cantando Com 3 anos eu já balançava em rede Cantava E com 5 anos Cantava em escola já E a gente me anda no forró A gente canta sereste, canta tudo Nós tem um grupo O esquema sertanejo É um grupo que nós toca sereste Mas o meu potencial é mais pra forró Sou fã do Wesley Safadão Ai papai, embora Tem que dar uma palhinha pra gente agora, né não? De Wesley Assim como um vaqueiro de verdade Esse adolescente já teve que enfrentar vários bois na vida Ele sempre falava em sala que foi desprezado pela família Passou a morar com algumas pessoas Isso cada vez que a mãe saia do distrito Já entregava ele a outra pessoa E assim ele passou a morar com muitas famílias Minha mãe não tem o seu canto certo Hoje eu moro com a minha madrinha Minha madrinha de Crisma Não é minha madrinha de vela Eu queria que Deus tocasse no coração da minha mãe, né? Que ela parasse Ela parasse de ficar se mudando direto Ela teve seis filhos Ela deu todos os quatro Ficou comigo e meu irmão pequeno Meu irmão pequeno tem nove anos E ela mora com o meu padrasto E eles moram na Tabatinga Uma fazenda que tem, um sítio que tem Aí pra mim não bagunçar a minha escola Eu peguei e fiquei na Manari Desde pequeno, desde os meus três anos Que eu levo essa vida desse jeito E o pai? No momento, o meu pai hoje Eu não sei nem quem é A madrinha que hoje o cria Revela que ele é um menino bom Toda a vida ele foi Toda a vida Por isso que a gente apoiou ele lá em casa Porque a gente vê tantos jogos E tivinha coisa errada A gente vê ele assim Não, vamos apoiar esse bichinho Porque ele veio assim Não vamos ajudar ele Aí a gente ajuda Ele tem ele como filho lá em casa Mas mesmo tendo uma vida difícil E se sentindo muito sozinho Toin tem um grande sonho Ser reconhecido Como um verdadeiro cantor, né? Da música Da música de forró E o meu sonho maior É dar uma casa pra minha mãe Pra ela sossegar Ficar quieta E quem conhece a história De Toin Vaqueiro Vê claramente Muita coragem Sentimento esse Bem comum Em um vaqueiro de verdade Apesar de vir De vir de sofrimento A gente confia no nosso Deus O meu dom Eu agradeço muito a Deus Porque é uma das coisas Que me traz felicidade No momento que eu estou triste Às vezes até que no momento Que eu estou zangado A música me faz refletir a vida Faz mostrar pra mim mesmo Que eu não estou só E isso me deixa muito feliz Vê uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol Só pra ver o sol nasceu Bela noite Legal Toin Vaqueiro Olha que vida Do Toin Vaqueiro Deixa eu agradecer A TV Jogadeiro A Fernanda Nepomucena Nossa repórter Que trouxe essa matéria Do Brasil do Bem pra gente Fantástica Fantástica Você viu o que ele falou A gente tem algumas coisinhas Que você vai pensando assim E você viu que ele gosta Da mãe e tal Mas fala A mãe muda muito Muda muito gente Vai pro lado Vai pro outro Queria que ela parasse mais Por isso que ele quer ganhar Um dinheirinho pra comprar uma casa Pra mãe não mudar mais O pai ele não sabe nem quem é Mas ele buscou na música Essa força Que a música acaba transformando Realmente as pessoas Pra superar todos os problemas Que ele teve E tá aí com 16 anos Tocando e cantando muito bem Tem futuro Tem futuro Tá indo muito bem Toin Vaqueiro Você deu uma lição Pra todos nós hoje Falando da sua família Aqui dizendo E a madrinha Aquilo que eu falo Sempre tem uma alma boa Pra cuidar da gente Madrinha tá ali O que ela falou Quero cuidar desse bichinho E tá cuidando Com muito carinho Bela matéria essa A data mais esperada do ano A data mais esperada do ano está chegando O Natal E aqui no Bufato Tá cheio de coisa boa Pra essa data ser inesquecível Tem descontos e condições de parcelamento Imbatíveis para presentear a família toda E montar aquela ceia especial Tem apes natalinas Espumantes Vinhos Cervejas especiais Panetones Sexta de Natal De economia E alegria Todos os setores Com preço baixo Que descontos Clube Fato Linguiça Alegra Sete e noventa e oito quilo Costela Suína Dez e noventa e oito quilo Ave Fiesta Seara Dez e noventa e oito quilo Fraudinha Dezessete e oitenta e nove o quilo Sidra Cerezer Seiscentos e sessenta ml Sete e noventa e nove Beba com moderação Mufato Faz bem feito Fim de ano Mufato Tá cheio de coisa boa Aproveite Gente, fica aí sentadinho Que eu já volto já Vou tomar uma aguinha aqui, tá? E no próximo bloco Tem a dica do bem Então não saia daí Que eu volto já Opa, de volta 11 horas e 16 minutos Agora 11h16 Estamos com bem na hora Eu tenho uma pessoa na linha Eu acho que é a Priscila Priscila, tudo bem? Bom dia Bom dia Tá tudo bem com você, minha querida? Tudo bem, graças a Deus O que você tá fazendo nesse momento aí? Assistindo o programa Assistindo o nosso programa Muito obrigado, viu? Pela audiência Agradeço muito De nada Agora eu sei que você é uma mãe Que está fazendo de tudo Pra realizar o sonho Do seu filho Seu filho é o Matheus Isso O Matheus E aí você falou Ah, esse sonho é do meu filho Quem sabe eu falo lá no bem na hora E a gente consegue alguma coisa O que é que o Matheus gostaria de ganhar? Ele tem o sonho de ganhar um cavalo Um cavalo Um cavalo? Olha só Mas por quê? Tem alguma explicação ou não? Desde pequeno Porque a gente sempre morou em sítio, né? Sim Eu tenho ele e mais dois meninos E a gente sempre morou em sítio Certo E ele sempre gostou de trabalhar com meu marido Mexendo com o gado Meu marido vai fechar gado Vai vacinar Vai fazer as coisas Ele sempre tá em cima Ele é curioso Ele gosta de mexer com essas coisas E ele anda cavalo? Anda bastante Anda bastante Olha só Tem quantos anos o Matheusinho? Ele tem nove Nove anos E ele quer ganhar um cavalo Então se alguém tiver Ele quer ganhar O sonho dele é esse Ele já tem tudo as traias dele Ele já ganhou tudinho as traias dele Arreio Ele ganhou tudo Mas o sonho dele é que ele tem vontade de ter um cavalo Ah, ele já tem tudo isso? Só falta o cavalo? Verdade Ele tem o sonho Ele tá até escutando a gente conversar Ele tá na expectativa Eu vou ganhar, mãe Eu vou ganhar Ele tá aí pertinho de você? Tá pertinho, sim Pertinho? Então vamos ver se eu consigo falar com ele rapidinho Tá bom Pera só um pouquinho Tá bom Alô, Matheus Cadê você, Matheus? Oi, Matheus Bom dia Tudo bem, Matheus? Boa tarde Tudo bem? Quase boa tarde Quase boa tarde Matheus, me diga uma coisa Você gosta tanto de animais assim? Gosta? Gosta bastante de animais? Eu gosto bastante, mas eu gosto mais de cavalo Você gosta mais de cavalo E você quer ganhar um cavalo? Você já tem tudo O que o cavalo arreio Isso você já tem tudo O que falta é o cavalo mesmo Eu tenho um sonho de ganhar um cavalo Tá Será que você vai ganhar? Eu não sei, né? Porque eu tô fazendo esse pedido hoje De repente a gente ganha esse cavalo Eu vou torcer pra você, tá bom? Eu vou torcer aqui pra que você possa ganhar esse cavalo Tá bom? Eu quero um presente de Natal Que seria o presente de Natal seu Já pensou, Papai Noel, trazer um cavalo pra você? Quem sabe o Papai Noel agora vem montado no cavalo Hã? Quem sabe? Quem sabe? Eu vou torcer aqui Quem sabe alguém possa doar o seu cavalo Muito obrigado, viu, Matheus? De nada Um abraço, querido Priscila Obrigado, querido Obrigado, mãe Eu sei como é que é essas coisas Mãe sempre fica preocupada Quem sabe acaba ganhando, né? Obrigado, Priscila Agradeço aí Agradeço pela sua ligação Bom Natal pra todos vocês aí em casa Pra vocês também Obrigado Ok, gente Então se você tem um cavalo pra doar Pode entrar em contato aqui com o nosso SBT Com a nossa produção do SBT Tá bom? 36363000 Você liga pra cá E nós vamos passar o seu pedido A sua doação Se você doar o cavalo Pro Matheus Vai ser uma festa Já pensou? O Matheus vai ficar todo feliz Então se você tá em casa Tem um cavalo pra doar Aproveita e liga aqui pro nosso programa Ok? Agora eu quero pedir a sua atenção Pra nossa campanha de arrecadação de brinquedos Vamos lá Falta uma semaninha só pro Natal E nós estamos com poucas doações Tô reforçando aqui Vamos fazer uma criança feliz neste Natal juntos? Vamos lá Estamos aceitando brinquedos novos e usados Em bom estado As doações irão para crianças carentes Das cidades de Arassatuba São José do Rio Preto e Prudente Pega papel e caneta Anote os endereços que estão passando na sua tela Mamãe, papai Vai dar brinquedos novos pras crianças neste Natal? Incentive o seu filho a fazer a doação do brinquedo Aquele brinquedinho que ele não usa mais, tá? Doar é um ato do bem Estamos nessa campanha de arrecadação de brinquedos Um simples gesto Uma grande atitude E muitas crianças sorrindo Aí eu preciso realmente da sua participação Bom, e você? Tá pensando em investir em algo bem legal em 2018? É mesmo? Você jamais viu algo igual ao Vila Madalena Loteamento fechado em harmonia com a natureza Na via Olegário Ferraz Sentido aeroporto É um novo jeito de viver bem em Arassatuba Com lotes de 200 a 338 metros quadrados Sem entrada e parcelas a partir de 699 reais Tem tudo o que você precisa Vilas residenciais Áreas verdes Praças de segurança 24 horas Além de lazer completo para toda a sua família Com playground, espaço gourmet Academia de ginástica e muito mais Visite o nosso plantão de vendas E garanta já o seu lote Bom, e hoje nós vamos conhecer um lugarzinho muito especial Alô, criançada, você que tá em casa Esse lugarzinho é aqui em Arassatuba Uma casa bem conhecida da nossa região Que nesta época do ano Se transforma em muita luz e beleza Que deixa no ar a magia do Natal É uma casa diferenciada Vem comigo, vamos conhecê-la O que serão estes pontinhos de luz Na região leste de Arassatuba? Que tal chegar mais perto pra ver? Mais perto? Mais um pouquinho? Ora, vejam só É a casa do Natal Um lugar que representa esperança e felicidade O clima natalino está por todos os lados São mais de 30 mil luzes Pra formar esse espetáculo de cores É tanta magia Que ninguém quer ficar de fora Muito lindo Principalmente ali a cascata Sabe? Tem os bois aqui Muito lindo Ah, eu achei muito maravilhosa Vixe, eu gosto de vir aqui Já vim aqui umas quatro vezes Quase todo dia a gente vem aqui Que eu moro aqui perto Vixe, eu adoro Eu adorei, viu? Muito linda mesmo Tem alguma coisa que te encantou mais aqui? O presépio Achei lindo Muito lindo mesmo Pelo jeito, o local já é bem conhecido aqui na cidade Ivi trouxe o filho, o Renan O menino não consegue ficar parado Mas também é tanta coisa pra ver e sentir Que a gente até entende toda essa agitação A primeira vez que nós vemos foi ano passado Como o meu filho era bebezinho ainda Ele não entendia muito, né? E agora ele fica fascinado com o pisca-pisca E nós voltamos Acho bom manter essa espiritualidade deles E o responsável por todo esse encantamento Tem Natal até no nome É o seu Natalino Tudo bem, seu Natalino? Tudo bem, graças a Deus Tudo ótimo Já são quantos anos fazendo esse trabalho? São nove anos Esse é o nono ano que a gente faz esse trabalho Como que surgiu essa iniciativa? Surgiu praticamente de uma brincadeira Começamos a enfeitar uns coqueirinhos aí E aí começou, não parou mais Quanto tempo demora pra fazer tudo isso? Nós vamos o mês de novembro inteiro Novembro a gente começa no início Trabalhar e vai o mês inteirinho Quando chega o início de dezembro Tá tudo pronto Agora, muito curioso Seu nome ser Natalino Nasceu no mês de dezembro Como que é? Não, não Eu não nasci É que a família é muito grande Família de italiano E todos os nomes É Natalino, é Valentim Mas somos do sítio, né? E eu sou do mês de abril Não tem nada a ver Não tem nada a ver com o Natal Mas o Natal tá no sangue, né? Sim, o Natal tá no sangue Porque a gente É que nem eu disse A gente vem de uma família Sítio antes E a mãe, o pai falava Que Natal é vida E lá a gente colocava velas, né? Porque ela falava assim Que tem que ter luz o Natal E a gente acabou gostando da brincadeira Como que é proporcionar isso pras pessoas? Porque a gente vê que eles Que todo mundo gosta muito É muito gratificante Porque você vê Tanto criança como adulto Se emocionam de vir aqui Tem alguns que Pessoas idosas chegam aqui Você olha assim Eles confessam pra gente Que nunca viram coisa igual Então a gente fica muito feliz É muito gratificante pra nós E o senhor falou que é de sítio, né? De fazenda E aqui a gente percebe Uma mistura também, né? De coisas do sítio Exatamente Então a gente trouxe Algumas coisas lá do sítio Pra não esquecer, né? Porque aquela Tempo que passou A gente não pode esquecer Tempos bons Então nós temos Algumas antiguidades aí Pra recordar aquele tempo Com certeza Seu Natalino E o maior significado De tudo isso É o amor Porque o trabalho Depende de muita disposição E dedicação E o senhor Natalino, gente Não faz tudo isso aqui Sozinho não, viu? Tá aqui A fiel escudeira dele Que é a esposa Dona Maria Dona Maria A senhora gosta De ajudar a fazer tudo isso? Ah, eu gosto É muito agradável pra gente É uma coisa que a gente Já faz nove anos, né? Então é muito bom E vocês que escolhem As decorações Tudo? Ele vai pegando pro rumo Assim Eu também vou pegando pro rumo Não vai não Vai no que o coração mandar O coração mandar Como que a senhora Se sente fazendo isso? Quando você vê O sorriso das crianças A gente fica contente Ver as crianças Entrar aqui Porque aqui nessa tuba Não tem nenhum lugar Pra montar Essas coisas, né? Então Vê essas crianças Saindo daqui felizes Adultos, né? Também Então a gente se sente Mais feliz do que eles ainda Aqui Os objetos antigos Se misturam As decorações A ideia É trazer Para as novas gerações Um pouquinho do passado Pra dar valor Ao presente É isso mesmo, né? Seu Natalino Exatamente isso aí Nós temos que Mostrar pra juventude O que era antigamente, né? Pra eles valorizar um pouquinho O presente O que que tem aí? Nós temos coisas aí Lá do sítio, né? São dezenas São 171 peças antigas E recordando o tempo da mãe Do pai Tudo lá do sítio Dentre os espaços Prejetos dos visitantes Está o quartinho de Jesus Um local pra exercitar a fé Tem muita gente Tem muita gente Que tem muita fé, né? E vai ali E diz Que cura mesmo Vai A gente chega A gente sai Até Assim Fala Assim Dá repio Teve um homem Que um dia Saiu daqui Ele entrou aqui Estava muito nervoso Ele foi lá Saiu calma daqui Foi embora Foi alegre cantando O casal Que torna o Natal De tanta gente Mais iluminado Até já pensou Em parar Com essa atividade Mas não conseguiu O espírito de Natal Sempre fala mais alto Tão cansado Tão velho Mas chega na hora A gente continua Não vai parar não E o coração Como é que fica? O coração fica mil por hora Quando você vê o pessoal Chegando Aquele movimento É gostoso É isso aí Seu Natalino Dona Maria Não parem não Viu? Vocês fazem a alegria Dessa criançada E dos adultos também Eu tenho certeza disso Só lembrando que a casa Fica aberta Das 20 às 22 horas da noite De segunda a sexta-feira E aos finais de semana Até meia-noite Você pode ficar lá Apreciando esse mundo Encantado aí do Natal Ah, tudo de graça, tá? A casa fica na Avenida Umarama 396 Bairro Umarama Gente, a Prefeitura Municipal De Araçatuba Olha esse recado importante Já começou a programação cultural Do Natal Iluminado Diversas apresentações acontecerão Até o dia 23 E prometem emocionar e envolver Toda a população da cidade As apresentações dessa semana serão Hoje, terça-feira Às 20 horas Tem Neira Fontão E Coro Feminino No Coreto da Praça Rui Barbosa Amanhã, que é quarta-feira Às 20 horas O Coral Madrigal Paralelos Quinta-feira Se apresenta o Coral Pão e Lírio Da Paróquia Santo Antônio E na sexta-feira Dia 22 de dezembro Tem o Coral da Igreja Ágape Todas as apresentações Acontecem a partir das 20 horas No Coreto da Praça Rui Barbosa Ok? Estou indo embora Amanhã estou de volta Com mais um Bem na Hora Agradecer a minha amiga Renata Que está aqui comigo Assistiu o nosso programa aqui Muito obrigado pra você Você fica agora Com o momento Amor e Cuidado Logo em seguida Tem o SBT Interior Primeira edição Com André Gamelo E depois Amira Filizola Com o seu programa Com o SBT e você Beijão Até amanhã A gente se vê